Todas as cores são asas Todas as asas são olhos Todos os olhos podem te alcançar Toda verdade é um sonho Todo medo é metade Todo amor pode chegar Eu não sei quem eu sou E eu nem quero saber Eu só quero chegar perto De mim, de você De mim, de você De mim, de você De mim, de você Todas as cores são asas Todas as asas são olhos Todos os olhos podem te alcançar Toda verdade é um sonho Todo medo é metade Todo amor pode chegar Eu não sei quem eu sou E eu nem quero saber Eu só quero chegar perto De mim, de você 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 Obrigado.